...Mineira e o inciso 1 do artigo 17 da Lei Federal 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além da subordinação ao interesse público para órgãos da administração direta, fundações e autarquias. Analisando a documentação juntada à proposição, verifica-se, por meio de nota técnica, 92 de 2018, que a Secretaria de Estado da Fazenda apresentou uma manifestação favorável à alienação pretendida, porém, requereu que fossem realizadas alterações no projeto de lei, o que foi feito. Cumpre salientar que a Prefeitura Municipal de Cana Verde, por meio do ofício 20 de 2019, também se posicionou favoravelmente ao pleito. Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo nº 1, com a finalidade de incluir as ressalvas apostas pelo governo. Concluímos, portanto, presidente, que a doação do imóvel objeto da matéria em análise alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao bem visa a melhoria do funcionamento da administração municipal, sendo, portanto, meritória e oportuna. Opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.175 de 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, se há discussão e votação, a senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontre. Aprovado. Projeto de lei 5.423 de 2018, no primeiro turno. A presidência se retira de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 5.491 de 2018, no primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Relator, deputado Oswaldo Lopes. Tenho vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei empígrafo tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 13 de dezembro de 2018 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber e parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei número 5.498, barra 2018, tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel com área de 16.555 metros, situado na avenida Geraldino Campista, esquina com rua Alegar Maciel, naquele município e registrado sob o número 14.465, a folha 236 do livro 1A, no cartório de registro de imóveis da comarca de Itajubá. O parágrafo único do artigo 1º estabelece que o imóvel será destinado ao funcionamento de um centro de abastecimento integrado, que já opera no local, e o artigo 2º determina que o bem reverterá o patrimônio do Estado, no caso de fim do prazo de cinco anos contados da lavratura de escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação assinalada. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para a transcendência de domínio de imóveis públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira e o inciso 1º do artigo 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além da subordinação ao interesse público para órgãos da administração direta, fundações e autarquias. Por fim, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, apresentando a emenda nº 1, com a finalidade de corrigir a identificação do imóvel e adequar o texto da legislativa. Cumpre sublinhar que a Prefeitura Municipal de Itajubá apresentou manifestação afirmando ter interesse na aquisição da propriedade do bem. Em acréscimo, a Secretaria de Estado do Governo enviou a esta Assembleia a nota técnica nº 3, de 2019, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que esta se manifestou favoravelmente a alienação pretendida, uma vez que o Estado não possui projetos para a utilização do imóvel. Destacamos ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Estes requisitos podem ser constatados nos dispositivos que indicam a utilização a ser dada imóvel e a previsão de sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Especificamente quanto à destinação, é importante frisar que o centro de abastecimento integrado, a cujo funcionamento o bem estará afetado já se encontra instalado no local há muitos anos. Assim, a alienação que se pretende autorizar possibilitará ao município de Itajubá que, na qualidade de proprietário, promova a guarda e a conservação da coisa em claro benefício à comunidade local. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao bem otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Conclusão? Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.498, barra 2018, no primeiro turno, com a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo que querer discutir, em cessa discussão, em votação, a senhora deputada e os senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Projeto de lei 668-2019, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Itajubá o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado Oswaldo Lopes. Tem em vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a adorar ao município de Itajubá o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 27 de abril de 2019, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão elegeado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei nº 678, barra 2019, tem por escopo autorizar o Poder Executivo a adorar ao município de Itajubá o imóvel com área de 18.293 m², situada entre a avenida Paulo Chearadia e a rua Umbelina, Chearadia, bairro São Vicente, naquele município registrado sob o nº 8199, folha 99 do livro 3J, no cartório de registro de imóveis da comarca de Itajubá. O parágrafo único do artigo 1º estabelece que o imóvel será destinado à instalação de praça de esportes, que já opera no local, e o artigo 2º determina que o bem reverterá o patrimônio do Estado no caso de fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação assinalada. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para transferência de domínio de imóveis públicos, deve ser observado o artigo 18 da Constituição mineira, o inciso I do artigo 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos de administração pública e da outras providências. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além da subordinação da subordinação ao interesse público para órgãos de administração direta, fundações e autarquias. Por fim, concluiu, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, apresentando a emenda nº 1, com a finalidade de corrigir a identificação do imóvel e adequar o texto à técnica legislativa. Cumpre e sublinhar que a Prefeitura Municipal de Itajubá apresentou manifestação afirmando ter interesse na aquisição da propriedade do bem. Em acréscimo, a Secretaria de Estado do Governo enviou a essa Assembleia a nota técnica nº 4, barra 2019, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que essa se manifestou favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não possui projetos para a utilização do imóvel. Destacamos ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio da observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados os positivos que indicam a utilização a ser dado imóvel e a previsão de sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Especificamente quanto à destinação, é importante frisar que a Praça de Esportes, cujo funcionamento bem estará afetado, já se encontra instalada no local há muitos anos. Assim, a alienação que se pretende autorizar possibilitará ao município de Itajubá que, na qualidade proprietária, promova a guarda e a conservação da coisa em claro benefício à comunidade local. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel, objeto da matéria, exame e alcance o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao bem, otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 668, barro 2019, do primeiro turno, com a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Não havendo quem queira discutir, em certa discussão, em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 787, de 2019, no primeiro turno, altera o artigo 14, inciso 5º, da lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente, recursos hídricos e sistema e da outras providências. Autor, deputado Noraldino Júnior, relator, deputado Leonidio Boussas. Tem, vossa excelência, a palavra. Senhor presidente, o projeto de lei nº 787, de 2019, de autoria do deputado Noraldino Júnior, visa alterar o artigo 14, inciso 5º, da lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente, recursos hídricos e da outras providências. Atualmente, de acordo com o inciso 5º do artigo 14 da lei nº 21.972, de 2016, os acordos que visam a conversão de multa em execução de medidas de interesse de proteção ambiental devem ser homologados pelo COPAN, Conselho Estadual de Política Ambiental. Entende o autor da proposta que a submissão de todas as propostas de resolução consensual de processos e conflitos socioambientais ao COPAN torna complexa a efetividade de tais acordos que contam com a participação do Estado de Minas Gerais, do TJ de Minas e do Ministério Público de Minas. A intenção é simplificar, mediante alteração do conteúdo citado, inciso, no lugar da competência para homologar acordos que visem a conversão de penalidade pecuniária em obrigação de execução de medidas de interesse de proteção ambiental, conforme previsto hoje, seria dada ao COPAN competência para propor diretrizes para celebração de acordos com o mesmo fim. Portanto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 787-2019. Pelo amor, presidente. Obrigado. Peço vista a matéria, presidente. É regimental vista concedida. Projeto de Lei nº 952-2019, no primeiro turno, dispõe sobre a publicidade das informações referentes aos contribuintes inscritos na dívida ativa estadual. Autor, deputado Cleitinho Azevedo. Relator, deputado Leonidio Bolsas. Seu presidente, solicito prazo regimental para emissão do parecer. Prazo concedido. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 2.647-2019, turno único. Requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Marcio José de Souza, ocorrido em 22 de 8 de 2019. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Em votação, requerimento, senhoras deputadas, senhores deputados, que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 2.648-2019, turno único. Requer seja encaminhado ao governador do estado, pedido de providência para que seja conferido ao senhor Wilson José Witzel, governador do estado do Rio de Janeiro, o título cidadão honorário do estado de Minas Gerais. Autor, deputado Noraldino Júnior. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tem vossa excelência a palavra. Presidente e demais colegas, eu teria vários instrumentos regimentais em relação a este requerimento. Cheguei até a assinar um pedido de retirada de pauta. Eu quero entender qual é a tarefa de conceder cidadania honorária do nosso estado às pessoas. Eu votei a favor da cidadania honorária para o deputado, sargento Rodrigues. Inclusive, nós, em momentos anteriores, em legislatura passada, tivemos opiniões muito diferentes. Ainda temos opiniões diferentes, mas é inegável. O trabalho que ele desenvolve foi um daqueles que fez a apresentação, aliás, o primeiro signatário, eu fui a segunda, a protocolada, a comissão parlamentar de inquérito. Faz uma defesa legítima e fundamental do grupo social que o trouxe a essa casa, que são os trabalhadores da segurança pública. E faz lutas importantes, preside uma comissão aqui da nossa casa. E, por mais que eu possa discordar do deputado em algum posicionamento, é inegável que o trabalho dele seja de extrema relevância para o estado de Minas Gerais. E, assim, eu votei favorável. Se nós continuarmos esse processo, se nós fizermos esse processo de dar a cidadania honorária, de acordo com as minhas convicções ideológicas ou das minhas opiniões pessoais, isso não é cidadania honorária. Eu não vou nem pesquisar quem é o governador do estado do Rio de Janeiro. Ele não tem nenhuma relação política com Minas Gerais que justifique nós aprovarmos e indicarmos ao governador de Minas Gerais a concessão dessa cidadania. Nós poderíamos um voto, nós não, porque eu não seria favorável, mas é um voto de congratulação, alguma coisa por algo que ele tenha feito. Ele aderiu a algo que nós não queremos, inclusive, debater e aderir, que é o regime de recuperação fiscal. Então, assim, eu quero muito chamar a um debate do que é a cidadania honorária. Por que ser cidadão honorário de Minas Gerais é importante? É relevante? É um reconhecimento de algo feito nacionalmente que precisa ser reconhecido pelo estado? Então, assim, não vejo, e eu encaminho contra esse requerimento, porque eu não vejo, neste momento, sentido Minas Gerais conceder cidadania honorária ao governador de outro estado que está lá fazendo o trabalho que os eleitores e a população do estado do Rio de Janeiro está avaliando, que o povo do Rio de Janeiro tem as suas críticas, as suas leituras e as suas avaliações. Então, eu queria, de fato, às vezes a gente tem cidadanias honorárias que eu posso divergir, mas nós estamos falando de um ministro de Estado, nós estamos falando de um presidente da República, nós estamos falando de uma figura pública de relevância nacional, como aqui já veio esta comissão, como eu já fui voto vencido, mas compreendo que é um processo nacional e, portanto, os estados vão fazendo algum reconhecimento a essa personalidade que a gente pode divergir. Mas nós vamos, então, de acordo com a minha religião, de acordo com o meu pensamento ideológico, começar a conceder cidadanias honorárias aqui na Comissão de Administração Pública, se for essa dinâmica que nós estamos reestabelecendo ou ressignificando a cidadania honorária no nosso estado, eu acho que é uma dinâmica que banaliza a cidadania honorária. Eu vou confessar aos meus colegas que eu fiz, sei lá, uns nossos estados. Mas eu não apresentei, porque eu não acho que a minha resposta é eu conceder tantas outras cidadanias honorárias daqueles que têm pensamento ideológico parecido comigo, ou da mesma religião, ou pensamento semelhante. Nós precisamos debater melhor esse processo, porque não acho que, de acordo com a... Nós vamos responder ao povo mineiro que o governador do Rio de Janeiro se tornará cidadão honorário de Minas Gerais. Por quê? Qual foi o fator relevante que está nos trazendo uma cidadania honorária do governador do estado do Rio de Janeiro? Não sei, eu não consigo compreender esse processo da cidadania honorária. Alguém que está em outro estado, fazendo o trabalho em outro estado, avaliado pelos seus pares em outro estado. Então, eu queria trazer essa reflexão. Não vou utilizar os instrumentos regimentais que eu disporia, porque eu acho que a gente, como o Rodrigues me disse outro dia, a gente tem que enfrentar requerimentos. Então, estou enfrentando o debate. Possivelmente, talvez eu seja voto vencido, como sempre sou nas discussões de cidadania honorária, mas eu quero trazer essa reflexão. Que fatores relevantes as pessoas que nós estamos propondo, cidadania honorária, têm feito a Minas Gerais para ser cidadão ou cidadã de Minas Gerais. Eu tenho muitas pessoas bacanas que eu quero reconhecimento de cidadania honorária aqui no nosso estado. Mas eu evito fazer esse processo, porque eu acho que não é esse o caminho para que nós possamos avançar nas discussões aqui na nossa Comissão de Administração Pública. Inclusive, eu poderia fazer isso em outras comissões, com assuntos que são relevantes a outras comissões. E eu evito fazer esse instrumento, porque eu acho que cidadania honorária precisa ter o escopo, a complexidade e a legitimidade de alguém que prestou um papel tão relevante nacionalmente ou uma figura nacionalmente relevante, pode não ser para mim, mas para um grupo social maior. Mas não vejo sentido em Minas Gerais conceder cidadania honorária para o governador do Rio de Janeiro. Deixe o povo do Rio de Janeiro cuidar do governador do Rio de Janeiro. A gente já tem um governador, nós estamos tendo muito trabalho para cuidar dele. Governador que se automedalha, governador que não estabelece relações democráticas com o seu próprio funcionalismo público, seja civil ou militar. Um governador que deprecia o que ele quer vender. A CEMIG é ruim, gente. Compra aí. É assim que nós estamos lidando com a CEMIG. É tão ruim que você pode comprar a preços baixos. Nós já temos um governador para cuidar. Cada um no seu lugar também. Porque cada um... Tem gente que acha que é isso mesmo. Tem que desprestigiar a empresa pública para vendê-la. Mas nós já temos um governador para cuidar. Então eu faço um apelo, estou encaminhando contra esse requerimento, com respeito evidentemente ao autor do requerimento, mas não consigo explicar às pessoas como que Minas Gerais vai conceder cidadania honorária para o governador do Rio de Janeiro. Obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, considerando aqui a fala da ilustre deputada e considerando a matéria que precisa ser apreciada com um pouco mais de atenção, eu estou apresentando o requerimento para que seja adiada a votação do requerimento 2658-219. Este é o requerimento que eu apresento, presidente. Para encaminhar, senhor presidente, se eu puder, Sargento Rodrigues... Tenho, vossa excelência, a palavra como autor do requerimento. Deputado Sargento Rodrigues, eu agradeço a vossa excelência, mas eu acredito que, depois das minhas falas, eu acho que a vossa excelência pode até retirar esse pedido de encaminhamento, se a vossa excelência entender. Deputada Beatriz Serqueira, quando eu apresentei o título de cidadão ao governador Witzel, teve um fato que me comoveu muito. Eu estava no Rio de Janeiro, após a tragédia de Brumadinho, e conversando com o governador e com a primeira-dama. No dia que aconteceu a tragédia, o governador foi o primeiro governador de todos os estados a oferecer todo o apoio de toda a tropa do bombeiro militar do Rio de Janeiro para o estado de Minas Gerais. O governador, pessoalmente, ligou para o governador Zema e se colocou à disposição e enviou a tropa e todo o equipamento militar perguntando-se o que o governo precisava e que o governo do Rio estaria apto a ajudar no que fosse possível. A senhora, eu tenho certeza que, como membro da CPI, a senhora foi muito atuante e viu o sofrimento que todos aqueles familiares passaram. Então, eu entendo, compreendo a colocação da senhora e espero que, após essa minha explanação, eu tenho aqui justificado o meu motivo, eu estive com o governador alguns dias depois, quando eu saí de Brumadinho, e fui ao Rio para conversar com ele, e tanto ele quanto a esposa, a Helena, estavam todos consternados e não sabiam mais de que forma poderiam ajudar. Olha, precisa de bombeiro? Precisa de mais o quê? O que Minas Gerais precisa do Rio de Janeiro? Então, foi esse o meu motivo, deputado B, esses foram os serviços relevantes, eles mandaram para cá tropas do Corpo de Bombeiro, mandaram para cá aeronaves e ligaram para o governador, não foi uma vez só, não, para o governador, não, foram várias vezes preocupados com aquelas vidas que lá estavam. Então, fora de questão de partido, fora de questão, eu vi ali um ato muito humanitário e uma disponibilidade muito grande com o nosso Estado, de um governador que podia apenas simbolicamente mandar uma mensagem, de mandar uma tropa, mas não foi uma ou duas vezes que os secretários do Estado do Rio de Janeiro e o governador se preocuparam com Minas. Então, eu queria pedir, Vossa Excelência, fora posicionamentos partidários, mas esse ato, eu sei que para a senhora também é muito importante, porque a senhora sofreu com a dor daquelas famílias, esse ato por si só, para nós, é muito relevante e, para mim, foi diferencial, porque eu pude ouvir de Minas Gerais, dos secretários, mas um dos Estados que mais está nos ajudando e que se colocou inteiramente à disposição foi o Estado do Rio de Janeiro, através do governador e da Primeira-Dama. Então, são essas as nossas solicitações para que ele possa ser... E eu peço o encaminhamento para aprovação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Sergui. Eu não fiz, deputado Noraldino, nenhum debate partidário, em que, pese, eu tenho a legitimidade para fazê-lo, porque a gente está em uma casa política. Eu não vi governador do Rio de Janeiro ajudando mais do que os demais. O Brasil se mobilizou. O Brasil chorou conosco. Israel chorou conosco. Se é esse o debate, nós poderíamos, inclusive, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, ter feito um processo de congratulações a todos os governadores do Estado que envidaram esforços. O Maranhão envidou esforços. E, comparativamente, Rio de Janeiro com o Maranhão, poxa vida, Maranhão esteve aqui conosco, Santa Catarina esteve aqui conosco, outros estiveram aqui conosco, trabalhadores da Vale e da Bahia morreram. Morreram. Soterrados pela lama. Então, eu permaneço com o questionamento. E aí não é um processo especificamente ao seu requerimento. É essa situação de cidadania honorária. Então, nós vamos fazer um levantamento, que durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquéritos não foi feito, de todos no país que prestaram serviços relevantes ao crime cometido pela Vale, e vamos ver a melhor forma de homenageá-los. Então, acho que nós poderíamos fazer este processo, que seria extremamente republicano, e não a concessão de cidadania honorária a um governador que está lá no Rio de Janeiro, fazendo a sua política no Rio de Janeiro, enquanto nós estamos aqui fazendo a nossa. Porque, proporcionalmente, então, eu diria que o governador do Maranhão foi muito mais bacana. Porque o governador do Maranhão tem muito menos recursos, tem muito menos dinheiro, tem muito menos estrutura de serviços públicos, e a turma dele ficou aqui por muito tempo, porque eu acompanhei nas redes sociais o Corpo de Bombeiros e outros profissionais aqui em Minas Gerais. Não acho, continuo insistindo, eu não acho que esse é um critério para que nós possamos começar a concessão de cidadania honorária. Então, nós vamos fazer um levantamento de todos aqueles que estiveram no nosso Estado, que trouxeram alguma contribuição. Nós vamos fazer cidadania pós-mortem a todos que dedicaram a sua vida e morreram em terra mineira, soterrados pela lama criminosa da Vale, porque teve trabalhadores que não eram mineiros, que estavam aqui, oriundos da Bahia, e que ficaram aqui para o resto da sua vida enterrados, porque foram pedaços de corpos que foram encontrados. De fato, estou questionando esse processo em relação à cidadania honorária e, de fato, o governador do Rio de Janeiro. Assim como o mundo, o Papa foi solidário conosco. Uma fala do Papa tem um peso fenomenal em relação a tudo que nós estamos vivendo. Então, se nós formos listar, muita gente foi solidária, muita gente chorou conosco em relação a essa situação. e muitos dedicaram instrumentos públicos para nos auxiliarem em relação a isso. A Polícia Federal de outros estados, ver equipamento da Polícia Federal de outros estados para cá. Então, a gente teve muita gente que ajudou para a gente reduzir em um governador para a cidadania honorária. Presidente, pela ordem, tem V. Exª a palavra. Presidente, diante das controvérsias, vamos colocar assim, eu sugiro à V. Exª que a gente retire, adie a votação... Você já apresenteou isso aqui, ele mesmo. Já, já apresentei. Eu quero falar sobre o assunto. Tá. Que adie a votação, até para que a comissão depois, presidente, até por sugestão de V. Exª, se a gente possa, em reunião administrativa, tratar do tema com uma certa, eu diria, com um certo zelo, um certo cuidado. Então, por isso que seria de bom alvitre que a gente adiasse a votação da matéria e que a comissão pudesse deliberar posteriormente. Apenas isso, presidente. Pela ordem, deputado Leonidio Bolsas. Sr. Presidente, sem nenhuma paixão pelo tema, mas as colocações da deputada Beatriz Serqueira têm suas razões de ser, como também a explanação feita pelo deputado Noraldino do empenho do governador, não impede também que cada deputado possa apresentar um requerimento solicitando para determinada entidade ou para determinado outro governador de Estado que seja apresentado, que seja conferido também a outros governadores, a outras pessoas que foram importantes nesse processo, não só do caso de Brumadinho, mas em outras questões que envolvam o Estado. Então, isso seria diminuir o papel do deputado de impedir que ele, ele, no caso do deputado Noraldino, apresentou específico para o governador do Rio, como qualquer deputado pode apresentar para indicando outra pessoa. Mas, como foi apresentado, aliás, o requerimento pedindo o adiamento de votação pelo deputado Sargento Rodrigues, eu já me adianto sendo favorável a isso, até porque cada um aqui está tendo uma posição e nós seria melhor, nós discutirmos isso melhor, e seria uma discussão não sobre o caso específico deste requerimento, mas sobre esses pedidos de concessão de cidadania honorária, de forma geral, quais seriam os critérios para isso, porque nós não poderemos aqui impedir, fazer uma derrota a um requerimento desse, apresentado ao deputado Noraldino, que traria, inclusive, consequências ruins também para a Assembleia, que não há essa necessidade. Então, eu já adianto favoravelmente ao requerimento apresentado pelo deputado Sargento Rodrigues. Em votação, requerimento de adiamento de votação. A senhora deputada, os senhores deputados, que eu aprovo, eu permaneço como se encontro. Aprovado. Essa questão do cidadania honorário, isso já vem há mais de dois anos, pipocando aqui nas condições. Teve um ponto aqui que foi até amplamente discutido, que foi quando nós derrotamos aqui um requerimento do cidadão honorário por João Dória. O senhor se lembra, Sargento Rodrigues? E, na época, eu fiz uma proposição que só deliberássemos títulos, requerimentos de cidadania honorária quando viesse acompanhado de uma relação de serviços prestados ao Estado. E essa comissão pode deliberar sobre isso. Porque tem uma série de requerimentos a caminho da comissão, desprovidos de qualquer respaldo de serviços prestados ao Estado. Eu acho que a gente deveria deliberar que só faríamos aprovação quando viesse acompanhado e tivesse realmente serviço prestado ao Estado. Eu acho que essa comissão tem que deliberar sobre isso, porque nós estamos aprovando um requerimento por semana. e toda semana é a mesma discussão. Requerimento 2718-2019, turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de Governo, pedir de providência para que as comunicações oficiais encaminhadas a esta Casa em resposta a requerimentos das comissões temáticas sejam subscritas pelos titulares das secretarias de Estado, fundações, autarquias ou órgãos autônomos, considerando-se a responsabilidade de cada pasta e ainda os aspectos formais existentes entre membros do Poder Legislativo e os titulares dos referidos órgãos. Autor, comissão de segurança pública em votação e requerimento. Para encaminhar, presidente. Tem vossa excelência para encaminhar. Presidente, eu sou autor de requerimento lá na Comissão de Segurança Pública e é só para dar ciência aqui aos meus colegas deputados. Aqui está virando casa de mãe Joana as respostas do Poder Executivo. Qualquer quarto, quinto escalão responde aos membros do Poder Legislativo. Essa relação, presidente, ela deve ser um pouco mais pautada de formalidade e respeito aos membros do Poder Legislativo. Então, está um tal de chefe de gabinete daqui, chefe de gabinete dali, assessor disso, assessor daquilo, responder requerimento aprovado por uma comissão de deputados. Não é por um deputado. Às vezes, quem apresenta é um deputado, mas quem aprova é uma comissão. Isso é uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Então, vossa excelência percebe que nós estamos encaminhando ao governador do Estado e ao secretário de Estado de Governo para que eles venham disciplinar. É igualzinho na Assembleia Fiscaliza. Eu tive que chamar a atenção do secretário de Segurança na última vez que ele esteve. Porque eu queria passar a palavra a um capitão da Polícia Militar para falar de Proerde. Olha, a convocação aqui é do secretário de Estado. Quem presta informação é secretário de Estado, não é assessor. E aqui, deputada Beatriz Sequeira, está virando assim casa de mãe Joana. Qualquer quinto escalão do Executivo responde às demandas do Parlamento. Então, vamos, presidente, fazer esse primeiro requerimento. E se não houver uma tratativa mais respeitosa, eu diria, aos membros do Poder Legislativo, nós estaremos tomando outra providência. Quem sabe assim, através até da própria lei, para que eles possam entender que determinados atos são solenes e requer este comportamento. Então, o secretário, por mais que ele trabalhe, eu não julgo que ele é mais ocupado que eu, porque o mandato que eu exerço, ele abrange o Estado inteiro. Então, eu entendo que a gente precisa ter um pouco mais de exemplo. Eu tenho falo isso, deputado Oswaldo Ló, porque como presidente da Comissão de Segurança Pública, toda hora eu recebo o comunicado do assessor disso, do chefe de gabinete daquilo, olha, está virando casa de mãe Joana, viu, presidente? Nós precisamos disciplinar essa matéria. Esse aquele mesmo já foi aprovado, Oswaldo? Não tem que aprovar o conjunto. É, assim, não. Só para avisar o senhor, como se o senhor dependem. Não, não tem aquele mesmo senhor aqui, não. Acabou, não? Não, não. Tem, mas não? Não, não. Tem, não. Tem, não. Ah, tem, não. Você é seu? Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento 4.295, de 2019, deputado Sargento Rodrigues. Requer que seja realizada audiência pública para, em atenção ao ofício circular 045, de 2019, do presidente da Câmara Municipal de Itália Flotone, vereador Felipe Figueiredo Martins Costa, sejam debatidos alternativos ao não fechamento do SESC e o Teoflotone, tendo em vista o prejuízo social e econômico que será causado... Votou, 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 não. Não, já votou, gente. Votou, não. Voto de novo. Você passou para mim encaminhar, eu terminei o encaminhamento, você não votou em votação. Você falou em votação, eu falei para encaminhar. Já tinha sido votado. Votou? Não, votou, não. Não votou, não. Houve um equívoco. Votei ainda, falei o seu nome ainda. Votou, não. Requerimento é tirado de pauta do deputado Sargento Rodrigues. Não, não, não. Votou. É isso aqui. É isso aqui. É o 2.718. É, do Noraldino. Não, não. É isso aqui. Eu quero encaminhar agora para o voto. Vamos refazer a votação, presidente. Não muda nada. Ah, sim. É só ler o requerimento e votar em votação. Em votação, requerimento 2.718 de 2019, em turno único. Os senhores deputados e as senhoras deputadas, que eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. Terceira fase, recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento em comissão do 4.295 de 2019, de autoria e deputado Sargento Rodrigues. Requer que seja a audiência pública para, em atenção ao ofício circular 045.19, presidente da Câmara do Espírito do Teoflotone, vereador Felipe Figueiredo e Martins Costa, sejam debatidas alternativas ao não fechamento do Sesc Teoflotone. Em votação, requerimento. A senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.315 de 2019, de autoria e deputada Marília Campos. Requerimento 4.315 foi retirado pela autora. Requerimento em comissão 4.306 de 2019, de autoria e deputada Marília Campos. Requer que seja realizada a audiência pública e convidados para debater os impactos da reforma da Previdência nas finanças públicas e nos direitos dos servidores e servidoras. Em votação, requerimento. Senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo e manejo como se encontram. Aprovado. O que é? Não tem jeito. Agora já aprovou. Se ela chegar aqui, voto. Declarar voto, não. Se ela chegar, eu dou a palavra para ele. Requerimento de autoria e deputado Roberto Andrade. O deputado que se inscreve requer nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro, alinacida de meta interna, seja formulada manifestação de apoio ao presidente superior do Tribunal de Justiça pela aprovação da criação do Tribunal Federal Exclusivo para Minas Gerais. Requer ainda, seja dado ciência dessa manifestação, ao ministro João Otávio Noronha, presidente superior do Tribunal de Justiça. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tem em vossa excelência a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, foi aprovado por anunidade pelo pleno do Superior Tribunal de Justiça, no dia 11, através do voto condutor do ministro João Otávio de Noronha, a criação do Tribunal Regional Federal, da sexta região, que funcionaria em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje, o Estado de Minas pertence ao Tribunal Regional Federal número 1, que nós temos hoje, são cinco tribunais federais no Brasil. E só esse, onde Minas Gerais está inserido, ele atende a 80% do território brasileiro e 35% dos processos da Justiça Federal de segunda instância. Portanto, por iniciativa do ministro Noronha, foi aprovado no pleno e isso agora vai para o Congresso Nacional. É importante dizer que, dentro da proposta do ministro Noronha, não haverá criação de novas despesas dentro do orçamento da Justiça Federal do Superior Tribunal de Justiça, mas, sim, que haverá uma agilidade, deputado Sargento Rodrigues, na questão que são tratadas em segunda instância pela Justiça Federal, e seria uma vitória para Minas Gerais a gente ter esse Tribunal de Justiça Federal funcionando na nossa capital. Portanto, eu estou solicitando esse requerimento, que seja dado um voto de congratulação, e mais do que isso, presidente, eu gostaria, me veio agora uma sugestão que nós fizéssemos, através de um requerimento também, ao presidente Agostinho, à mesa da Assembleia Legislativa, que fizesse uma visita ao ministro Noronha, ou que o convidasse que viesse aqui a Minas Gerais, à nossa comissão, ou melhor, ainda, à mesa da Assembleia e aos demais deputados, para que ele nos mostrasse o que a Assembleia pudesse ajudar na agilidade da tramitação desse projeto no Congresso Nacional. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Aprovado. Tem, vossa excelência, a palavra para a apresentação do relatório da visita técnica. Ah, tem um roteiro aqui. Obrigada, presidente. Só um minutinho, deputada. Sim. Só um minutinho. Não está muito problema, não vai. Pode ficar brava, deputado. Você te corta. Gente, vocês vão tirar meu coro. Ordem do dia, terceira fase. Sobre a mesa, relatório visualizado por essa comissão, em 27 de 2019. Indago a relatora, deputada Beatriz Sequeira, se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Tenho, vossa excelência, a palavra. É um relatório da visita à base operacional da CEMIG no bairro São Gabriel, presidente e demais colegas parlamentares. Entendendo ao requerimento de comissão, 3.658, de autoria da deputada Beatriz Sequeira, comissão de administração pública esteve no dia 27 de agosto de 2019, às 7h40 da manhã, na base operacional da CEMIG, do bairro São Gabriel, a fim de verificar a importância do trabalho desenvolvido naquela localidade. Segundo e-mail e reuniões realizadas com os funcionários que atuam nesta base operacional, o Poder Executivo informou sobre a pretensão de encerrar, até setembro, as atividades realizadas no local, o que se confirmou com o fechamento dessa base operacional no dia 6 de setembro de 2019. A atual gestão da empresa, nomeada pelo governador do Estado, anunciou a transferência imediata dos funcionários para a base operacional do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, no dia 9 de setembro de 2019. A visita contou com a participação da deputada estadual Beatriz Sequeira, tendo sido acompanhada por Jefferson Leandro Teixeira, coordenador-geral do CINDI Eletro, Minas Gerais, Jairo Nogueira Filho, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores, e por Carlos Alberto Gomes de Oliveira, coordenador da região metropolitana do CINDI Eletro de Minas Gerais. Em visita técnica, é o nosso relatório, em visita técnica à base operacional da CEMIG do bairro São Gabriel, a Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa constatou a importância do trabalho da unidade no atendimento à população e possível impacto negativo, tanto no tempo de atendimento quanto na rotina de trabalho dos funcionários na hipótese de fechamento dessa base. A base operacional de São Gabriel prestava serviço a 11 municípios da região metropolitana, Belo Horizonte, Caeté, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Santana do Riacho, São José da Lapa, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. Era a única base, com atendimento 24 horas, e tinha uma média de 75 mil atendimentos mensais, além dos chamados de emergência. Seu custo anual era de R$ 1 milhão e o lucro de R$ 2 bilhões ano. Com o fechamento da unidade, os 115 trabalhadores seriam transferidos para a base do anel rodoviário, o que dificultaria a rotina dos empregados, que vivem perto do local de trabalho. Além disso, há chances de piora no atendimento da população, isso porque a base atendia diferentes regiões e enviava eletricista, desde o município de Birité até a Serra do Cipó. O mais possível impacto, portanto, seria o aumento do tempo de atendimento, uma vez que o anel rodoviário está mais distante dessas localidades. De acordo com os trabalhadores que receberam a deputada Beatriz Serqueira, a demora tende a ser ainda maior em períodos chuvosos, quando há grande aumento das chamadas de emergência. Por fim, eles ainda alertaram que, apesar das empreiteiras prestarem alguns dos serviços oferecidos, é recorrente que os eletricistas da CEMIG tenham que consertar trabalhos realizados por elas. Depois de os visitantes terem percorrido as dependências do local e ouvido os trabalhadores, a visita encerrou-se. A conclusão. A Comissão de Administração Pública cumpriu a finalidade de visita, pois verificou em loco a importância da base operacional da CEMIG do bairro São Gabriel e os possíveis impactos negativos trazidos com o seu fechamento. Concluímos, portanto, que essa base operacional deveria ter sido mantida, considerando sua localização estratégica para o atendimento de 11 municípios mencionados, sua importância para a região e o atendimento contínuo e de qualidade que realizava, sendo esta a orientação ao governo do Estado. Completo sete titulares. Obrigado, deputada. Em votação, o relatório. Os senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo e permaneço como se encontra. Aprovado. Tenho vossa excelência a palavra pela ordem. Pela ordem, presidente, só para deixar bem claro, quando eu fiz o encaminhamento do meu requerimento, eu fiz também um requerimento verbal para que essa comissão, e também convidasse o nosso presidente, Agostinho Patruzzi, com os demais membros da MIS, que fizesse também uma visita ao ministro Noronha, que é mineiro e também é cruzeirense, viu, deputado Leonid Boussa, para que a gente levasse ao ministro o nosso apoio a essa criação desse Tribunal Regional Federal e Minas Gerais, não só o apoio, como também o agradecimento pelo empenho que ele está tendo nessa empreitada. Então, eu gostaria que também fosse colocado em votação para deixar bem claro os dois requerimentos sobre o mesmo assunto. Em votação... Solicito também, desculpe, presidente, aqueles outros deputados da comissão que assim desejar, que também assinasse com a gente esse requerimento. Em votação, requerimento da senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público em geral. Convido os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.